Mas é claro, ô Rita, você acha que eu fico feliz em te ver assim? Não, é óbvio que não. Olha, eu não queria ter te feito sofrer, Rita, mas eu preciso ser sincero. Você entende? Eu gosto da Domingas. Tá, já entendi isso, Fernando. Pra provar, eu quero que você fique bem. Eu te trouxe um presentinho. É pra te dar sorte. Não é sorte, a gente não é muito amigo não, sabe? Ah, Rita, pelo amor de Deus, olha, você é uma garota linda, você é inteligente, é meiga, simpática, maravilhosa. Ah, até parece, né, Fernando? É sério, deixa de ser boba, olha, logo, logo, vai aparecer um cara legal, super afim. Ó, e o melhor de tudo, ele não vai ter namorada, você vai ver. Duvido, você foi o único cara que se interessou por mim. Você não tá procurando certo. É, então, valeu que seu ursinho me ajuda, né? Não sei. Então eu, é, eu já vou indo. Será que a gente pode continuar sendo amigo? Claro. Então eu posso te dar um abraço pra ver se tudo fica bem? É, eu tô indo, então. Eu, eu, eu... É, tchau, fica bem. Alô? Fala, Lula. Fala, chefe. E aí, rapaz, tá sumido? Tá ligando pra marcar aquelas aulinhas que faltam pra você tirar a licença? Não, não, não. Na verdade, eu preciso vender o meu balão. Como é que é? Você vai vender o teu balão? Mas você adora voar. É que eu tô precisando de grana pra ajudar uma amiga. Você consegue um comprador pra mim? Peraí, peraí um pouquinho que eu tenho um camarada amigo meu, que ele costuma negociar esses brinquedinhos. Aguanta aí, aguanta aí. Peraí, peraí. Aí, ele foi e me deu esse ursinho. Good luck. Ah, pelo menos ele foi super fofo. Se ele fosse que nem os outros carinhas, ele podia não se dar o trabalho nem de te cumprimentar. Não, é, ele foi fofo. Mas por outro lado é péssimo, sabe? Mas por que que é péssimo? Porque daí ele me dá isso e aí eu gosto mais dele. Acho que se ele tivesse algum cafajeste, sabe, horrível comigo, eu ia ter ficado melhor. Não, ó, isso vai passar. Isso vai passar. Para com isso e me dá um abraço. Me dá um abraço que meu abraço é 50% de cura, Rita. Agora se anima, lindona, se anima. Lava esse rosto, que hoje a gente vai para o Rocket e vai se divertir muito, muito. Estou te esperando na sala, hein? Não demora. Bela amada, preciso da sua ajuda de novo. Garoto que eu gosto. Resolveu ficar com a namorada. E aí, Dom, conseguiu comprar dor, velho? Aí, Bernardo, deu maior sorte, cara. Liguei para esse meu camarada e ele tem um cliente que está há maior tempão procurando um balão igual o teu. É grana na mão. Ah, beleza, Orlando. Caramba, eu fico te devendo essa. É, bacana. Mas vem cá, desculpa te perguntar, mas o que que foi? Por que que você está precisando dessa grana toda? Você se meteu em alguma encrenca séria, é isso? Não, não, não. É uma amiga minha, a Cristiana. Ela é patinadora, rompeu o tendão. Só que ela não tem grana para pagar o tratamento e eu vou bancar. Ah, não, gente. Outra mensagem da Sofredora 93. Mas, meu Deus, essa menina não para de sofrer. Vamos lá, paciência. O garoto que eu gosto resolveu ficar com a namorada e quer só ser meu amigo. Até me deu um ursinho de pelúcia com o Good Luck escrito no peito. Ficava no bar do roller que a gente frequenta. O que que eu faço? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, não, calma. Calma, Domingas. Concentra. Respira. Ursinho de pelúcia. Good Luck. Bar do roller. Nossa, rapidez. Ah, não, Rita. Não, não. Cara, eu não acredito, cara. Você está de novo nesse site idiota dessa bela amada. Não acredito. O ator precisa saber o que ela vai achar dessa história toda. Mas é que coisa estranha. Ela quer saber o meu nome, o nome do Fernando, o roller que a gente frequenta e eu... Cara, não, não, não responde isso, não. Não, não, não responde, não responde. Isso é muito estranho. Isso pode ser até perigoso. Ju, calma, sua bela amada. Meu nome é Rita. O menino que eu ficava era o Fernando, eu estudo na primeira opção. E o roller que eu frequento é o Rocketstone. Viu? Doeu? Não, sim. Ai, não acredito. Então é isso. O Fernandinho, o meu, o meu Fernandinho, estava me traindo com a Rita. Ai, ai.